Olá galerinha que curtiu nosso canal sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou o jefferson está começando mais um vídeo do canal arte dois irmãos o vídeo de hoje é um delicioso bolo de cenoura com uma cobertura de chocolate simplesmente resistível então quer aprender a fazer esse bolo assista o vídeo até o final mas antes verifica aí pra gente se você está inscrito no canal e se as notificações estão ativas sem muito papo bora aprender a fazer logo esse bolo vem comigo muito bem amigos aqui estão os ingredientes para a gente conseguir fazer o nosso bolo de cenoura nós vamos precisar de 4 ovos inteiros também vamos precisar de uma xícara e meia de açúcar aqui eu tenho duas cenouras cortadas já em fatia uma xícara de óleo também duas xícaras de farinha de trigo sem fermento e é claro uma colher de sopa de fermento e por último uma pitadinha de sal ok então nós vamos começar adicionando no liquidificador a cenoura vamos colocar também o óleo em seguida vamos colocar os nossos ovos e por último vamos colocar o nosso açúcar então esses quatro ingredientes nós vamos tampar o nosso liquidificador e bater eles muito bem até ficar bem uniforme feito isso aqui na nossa mesa nós vamos pegar um recipiente onde nós vamos adicionar os ingredientes secos vamos colocar a nossa farinha de trigo vamos colocar também o nosso fermento e é claro aquela pitadinha de sal então com a ajuda de uma colher ou de um fuê mexa tudo muito bem esses ingredientes secos para ficar bem misturadinhos e depois pode adicionar aos poucos a nossa mistura do liquidificador sugiro que adicione metade mexa muito bem depois adicione a outra metade e olha só como que fica a consistência da nossa massa ela fica mais puxado para o mole ela não fica tão consistente ela fica mais mole ou seja o bolo tem mais chance de ficar bem mais fofinho essa é a consistência então a forma que eu escolhi essa forma redonda sem furo eu untei com margarina e farinha de trigo então é só adicionar a nossa massa aqui dentro agora vou levar no meu forno meu forno já está pré-aquecido a 50 minutinhos a 250 graus então enquanto o nosso bolo está no forno nós vamos fazer a nossa cobertura de chocolate para isso vamos adicionar uma panela no nosso fogão e vamos adicionar meia xícara de água também vamos colocar meia xícara de açúcar e logo em seguida meia xícara de chocolate em pó nessa receita eu estou usando cacau 100% mas vocês podem usar da chocolatado fica show de bola e por último uma colher de sopa de margarina então não tem segredo deixa em fogo médio vai mexendo tudo sem parar até começar a ficar uniforme e desgrudar do fundo da panela bora lá olha só já chegou no ponto já consigo raspar e ver o fundo da panela então nós já podemos desligar aqui a nossa cobertura que já está perfeita o nosso bolo já saiu do forno também 50 minutinhos e olha só como ele ficou show de bola já desenformei então é só adicionar a nossa cobertura por cima e é claro não poderíamos deixar de cortar para vocês conseguirem ver por dentro como ficou a consistência do nosso bolo e olha só ficou show de bola o que vocês acharam amigos dessa receita de bolo de cenoura com cobertura de chocolate deixa aí pra gente nos comentários galerinha o que vocês acharam desse bolo deixa aí pra gente nos comentários e é claro se você gostou não esqueça de deixar o seu super like super like super like super 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 like se você gostou aperta no like obrigado por assistir o vídeo até o final nós nos vemos nos próximos vídeos tchau